Estamos de volta com o RDTV para falarmos sobre a situação da Gleba Suyamissu, aquela que há três meses foi desocupada pelos moradores por determinação judicial. Cerca de 7 mil pessoas que moravam no local, que fica entre os municípios de Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia, tiveram que abandonar as casas. As terras agora pertencem a uma reserva indígena. O RDTV recebeu imagens de um internauta que passou pelo local e registrou o que restou daquela comunidade. Veja. A Gleba foi literalmente varrida do mapa. As casas foram demolidas pela FUNAI e apenas alguns imóveis ficaram em pé. Foram 165 mil hectares desapropriados por ordem judicial. Na época da desocupação, foi necessária a intervenção da Força Nacional devido à resistência dos moradores em deixar o local. O governador do estado, Silval Barbosa, do PMDB, e outras autoridades políticas também tentaram resolver o problema junto ao governo federal, mas não adiantou. Embasada por um decreto federal do presidente Fernando Henrique Cardoso, eles prepararam a desocupação, mas não prepararam dar condições às pessoas que lá estavam. De acordo com o deputado, o INCRA alega que a situação está sob controle, mas a realidade dos moradores da antiga Gleba, segundo ele, é preocupante. Um grande número de pessoas estão nas cidades de Alto Boa Vista e também no município de Bom Jesus da Araguaia. Claro, temos pessoas ainda em São Félix, em Confresa, em Canabrava, mas o grande volume estão nessas cidades que têm problemas de infraestrutura, de habitação, de saúde pública, têm problemas na área de educação. E para se chegar a melhorar essas situações, o tempo é muito longo. O governo federal prometeu conceder às famílias outros assentamentos e ainda benefícios como assistência técnica de R$ 3 mil para aquisição de alimentos e implementação para compra de materiais de construção. Eu acho que a não preparação, já destinando essas pessoas para os assentamentos ou para uma nova opção, não foi feito, o que tem criado dificuldades em várias famílias que ainda estão na região. Bom, a íntegra do vídeo do internauta, você confere no portal RD News ainda hoje. E ainda falando em Gleba Suyamissu, o delegado Marcelo Augusto Xavier da Silva, que é chefe da Delegacia da Polícia Federal de Barra do Garças, segue hoje para a região do Poço da Mata, onde um grupo de produtores está acampado e ameaça retornar a Gleba. A intenção é evitar um possível conflito entre produtores e índios na região. Mais detalhes desse clima tenso, você confere na reportagem de Francis Amorim, que é correspondente do portal RD News em Barra.